Eu estou com 57 anos, sou nascido aqui em João Pessoa, na capital, moro em Tambaúzinho. E sou conhecido aqui como Chico Peia. Pouca ciclovias, né? O governo aqui olha isso e fala assim, é, fazer mais ciclovias, como a Beira Rio está faltando aqui. Eu mando para o meu motorista que ele se educa mais. Quando ele vê um atleta, um ciclista ou qualquer coisa, ele se educa mais. Então, ele procura andar na faixa dele e a gente, como no código, a gente tem um metro e meio, né? Porque o Cava que tirou uma carta, ele estuda hoje para tirar carta, não é como antigamente. Ele tirava carta de bolo, como se diz. Mas hoje em dia não, o Cava estuda para poder tirar uma carta de habilitação. E ele sabe que no Cava está escrito isso. Na lei nem tem lei, né? Se ele faz errado é porque ele quer. Ou está estressado demais. Ou sai do seu carrinho e ele pega uma bicicleta e vai passear. Aí ele tira todos os estressos dele. Quem está falando aqui é a chupinha. Cidade de bike e vai de bike.